Ontem foi a despedida da balada dessa vida de sorteio Troquei a monta em meus pratos e os dava pra curar Eu achei que você se quer se ver Posso bater, quer continuar a dozada em seu parceiro Vou ficar em casa uma árvore de dinheiro E divide comigo seu brilhanteiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro, quando você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher 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 Vou ficar em casa uma árvore de dinheiro E divide comigo seu brilhanteiro E nessa vida agora são os dois, três, quatro, quando você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher 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 Obrigado.